Três dicas para cada um dos 36 kills do jogo. Sim, eu que dei essa ideia do Quito, eu sou culpado, mas vou fazer um pouquinho diferente. Não só alguns kills eles vão ter dicas extras, como eu pesquisei algumas dicas que eu não sabia ou não lembrava pra colocar nesse vídeo aqui. São 138 dicas e eu duvido você saber todas elas. Aliás, pra você que é curioso, eu ainda vou falar um pouquinho do motivo do porquê que eu desapareci, então bora pro vídeo. A primeira dica é do Vecna, a gente vai começar do Killer mais recente até o Killer mais antigo. A primeira dica do Vecna é que ele consegue atravessar os sobreviventes caso você ative o menu de mudar de poderes. A mesma coisa acontece com Miles e com Ghostface, você perde a colisão quando você ativa ou tá utilizando o seu poder. Eu não sei se isso é um bug ou não, mas é uma dica muito importante para esses killers que querem evitar o Body Block. E falar em evitar o Body Block, tem uma trollada que é uma das trolladas mais antigas que você pode fazer no mapa de Hawkins. Que é você cair nesse tubo aí e nenhum killer consegue te alcançar de onde tá esse sobrevivente. A não ser que você seja um Vecna e utilize o seu poder de voar, então se você tá vendo alguém te trolando, você pode trolar de volta se você estiver de Vecna. E a terceira dica dele é muito interessante, você pode usar esse poder do voo também para cair e se recuperar antes do sobrevivente, se ele não tiver Balance Landing, de uma janela que esteja numa altura considerável. Isso acontece pois você está se recuperando do seu poder e o sobrevivente tá com o famoso Stagger, que é aquele atraso que ele recebe quando ele cai de uma grande altura sem ter Balance Landing. Se ele tiver Balance Landing, meu amigo, aí ele vai embora. A quarta dica do Vecna é o Insta-Hit. Você vai utilizar o poder da caveirinha para acertar o sobrevivente quando ele estiver numa distância bem pequena de você. Esse Insta-Hit funciona, pois as caveirinhas assim que elas aparecem, elas já dão dano nos sobreviventes. Você não precisa esperar aquele cooldown das caveirinhas saírem para você dar dano no sobrevivente, você pode dar Insta-Hit se você ativar o poder estando perto o suficiente dele. Agora sobre o Desconhecido, você pode utilizar o seu poder para sniper geradores e ganchos e caso você veja que um sobrevivente ficou infectado, você já ganha uma boa informação com isso aí. A segunda dica do Desconhecido é que mesmo que você não vá derrubar o sobrevivente, é importante que você esteja sempre utilizando o seu poder. Pois como você pode ver na tela, o sobrevivente ficou com medo de tomar um hit, deu um W e acabou tomando um hit. Você consegue zonear os sobreviventes apenas com medo de deixá-los miados com o poder, então não deixe de utilizar a meleca, mesmo que você não saiba controlar que nem eu. A quarta, ou melhor, a terceira dica do Desconhecido é se você ver um sobrevivente tirando a aparição e você jogar uma meleca nele, ele toma dano instantaneamente. Ele não vai precisar ficar miado, aliás, ele não vai precisar ficar infectado e depois você vai miar ele, não. Se você acertar ele enquanto ele está interagindo com a sua aparição, ele já fica miado de uma vez. A quarta dica é seja criativo com a sua melequinha. Como você pode ver na tela, o Watt's Dive joga a melequinha no lustre e isso dá dano no sobrevivente, pois ele está logo acima do lustre. Então você consegue acertar sobreviventes em andares diferentes dependendo da sua criatividade. E falando em criatividade, a primeira dica do Chucky é utilizar a sua terceira pessoa ao seu favor. Obviamente você pode fazer uns mindgames simples e até uns mindgames um pouquinho mais pretenciosos que nem esse que está na sua tela. Olha como é simples fazer mindgame de Chucky, porque você consegue ver um sobrevivente em terceira pessoa, como se você fosse um jogador de Gears of War, um jogador de Fortnite. Você traz meio que a mesma lógica para o DBD e funciona muito bem com o Chucky. Eu sei que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, cara. A próxima dica do Chucky é que o sobrevivente consegue ver as suas pegadas se ele ver a sua cabecinha. Existe uma hitbox acima da cabeça do Chucky que faz você conseguir, ou melhor, o sobrevivente conseguir ver as pegadas dele. Então, se você sabe que a sua cabeça está à vista e o sobrevivente for um pouquinho mais tryhard, ele pode ver suas pegadas. E se você for malandro, você pode esconder a sua cabeça ou você pode esconder a sua red light para evitar que até os sobreviventes mais tryhards tenham qualquer tipo de informação. Eu acho essa super interessante e provavelmente isso é mais uma dica de sobrevivente do que uma dica de killer, mas uma informação é sempre uma boa informação. A próxima dica do Chucky é que ao utilizar o poder na direção de uma pallet ou janela, você vai girar a sua câmera para um lado e o movimento do personagem para o outro bem rápido, assim que você encostar na janela ou na pallet. Isso vai fazer você cancelar o Scamper. O pessoal chama de ScanSoul. É super complicadinho de fazer, tem um timing correto, mas quando você pega é interessante. Basicamente, para resumir, se você tiver um joystick, você vai chegar na janela utilizando o Scamper e você vai colocar um joystick para um lado e o outro para o outro. E se for no computador, você aperta, por exemplo, A e gira para o lado direito que você consegue fazer o ScanSoul se você acertar o timing. Difícil é acertar o timing, treina aí, bicho. E falando em timing e treinar, o Xenomorph tem uma particularidade, que é acertar os sobreviventes por cima de loops devido a como funciona a hitbox dele. Como você pode ver, a gente não precisa fazer nem muito esforço, mirou um pouquinho acima do loop, você já consegue acertar o sobrevivente. Mas tem uma coisa super interessante que você pode fazer que aumenta a sua hitbox. Se você fizer o movimento de cima para baixo, você consegue aumentar ainda mais a hitbox dele, que já é um pouquinho interessante. Eu acho interessante caso você queira pegar um sobrevivente que está fora da sua visão, mas ele está do outro lado do loop. Mesmo que você o deixe, Ablauzinho, eu recomendo que você use os túneis. Pois além de ser uma habilidade muito rápida e muito útil, que você pode spamar durante a partida inteira, ele ainda vai recuperar o seu poder. Pois é, cara, é uma forma bem interessante de lidar com a dor de cabeça, que são as turetas, que os sobreviventes vão colocar pelo mapa inteiro. E falando em dor de cabeça, Ablauzinho, eu me rendi ao CLT. Quer dizer, mais ou menos, eu estou com os contratos PJ e agora eu passo o dia em frente a essas duas telas aqui, cara. Eu vi alguns de vocês especulando o meu desaparecimento. Se eu tinha morrido, ido criar conteúdo de Unifans, ou se eu virei o Walter White e fui fazer metanfeta. Mas não, eu só arranjei uns contratos PJ mesmo. Então agora eu passo o dia inteiro na frente dessas duas telas aqui, trabalhando. Agora eu estou entendendo meus amigos zoomers que desligam a tela do PC na aula de design. Sim, os caras estão fazendo design e aprendendo a usar o Photoshop no PC e eles desligam a tela do PC. É porque o uso delas por tempo prolongado dá dor de cabeça pra caramba e às vezes até tira o meu sono durante a noite. E aparentemente o vilão de tudo isso é a luz azul, a bichinha que eu coloquei aqui atrás pra fazer uma piada, mas não dá nem pra você ver que ela tá azul. Pois é, ela vai cansar a sua vista e pode te deixar com insônia, bicho. Cara, a pior coisa que existe é a insônia, fora as outras coisas que são piores do que a insônia. Mas é muito ruim mesmo, bicho. Então, se eu passo o dia na frente do computador e fico com a vista cansada e eu uso óculos, cara, eu imagino você, bicho. Mas, pra sua sorte, a Avenir lançou o Ascender, que é esse óculos super estiloso que eu tô utilizando agora. Ele vai tancar a luz azul como se fosse um sobrevivente utilizando Metal of Man e DH, tancando dois hits seguidos e você ficando muito puto. Mas quem vai ficar puto é a luz azul nesse caso aqui. Com o link que tá na descrição e no comentário fixado, você vai ter 30% de desconto nas próximas 48 horas. Então, se você tá precisando de uma ajuda pra recuperar e descansar a sua visão, se você passar muito tempo na frente do computador, muito tempo jogando, pode ser uma boa pra você e pra ajudar o canal, pois isso me ajuda muito. Eu já tô usando esse óculos desde ontem, eu fiquei acordado até tarde de madrugada gravando o vídeo, mas ele me ajudou bastante a recuperar a minha vista. Melhor até do que o meu óculos comum, cara. Eu acho que o meu óculos não tem proteção da luz azul, eu pensei que tinha, mas não é tão bom quanto esse aqui não, viu? Sinceramente, eu tava achando que a minha vista ia ficar cansada, mas foi o contrário. A minha vista tá zerada, cara. Eu queria agradecer a Avenir por patrocinar o vídeo de hoje. E vamos direto para a singularidade, xablauzinho. Tem um ângulo na casa da draga, onde você consegue ver dois geradores ao mesmo tempo. Aquele gerador de dentro da casa e o gerador que fica logo fora dela. Tem um canto exato pra você colocar ele e eu acho que eu tô mostrando na sua tela uma forma quase certa de fazer. Eu acho que o Otis errou só por um pouquinho. Esse é um lugar super interessante, não só pra pregar informação, como você pode provavelmente pegar um sobrevivente desprevenido de dentro da casa que não vai tá olhando ali pra fora. Agora, a segunda dica da singularidade é utilizar pods um seguido do outro pra dar insta-overclock no sobrevivente. Jogadores mais competitivos, mais tré-hardinhos. Já tem o costume maior de passar de um pod pro outro e eu não vejo jogadores comuns fazendo isso. E talvez, se você quer ser uma inseguro, seria uma boa você aprender a manusear mais desenroladamente essas câmeras. Ainda mais agora que ela foi bufada. Agora, a próxima dica da singularidade eu acho peculiar. Se você mirar no sobrevivente por cima de uma pallet derrubada ou uma pallet que está sendo prestes a ser derrubada, você vai dar teleporte e você vai ficar meio lerdo. Então, se não for a sua intenção dar um TP e quebrar a pallet, você só quer alcançar o sobrevivente, não dê TP por cima de pallets, pois senão você vai quebrá-las. Além da singularidade ser incrível para quebrar pallets, ela também é muito boa pra segurar a trigem. Como você pode ver nesse vídeo que eu coloquei na sua tela agora, ela está se livrando de vários pallets de um lado do mapa para deixar uma zona morta bem no gerador que ele vai querer defender depois. Nesse vídeo que eu estou mostrando, a Draga ganhou a partida contra um time competitivo, segurando ela, matando os 4 sobreviventes antes de todos os 3 geradores serem feitos. Porque ela fez várias zonas mortas quebrando pallets rapidamente e ela segurou 3 geradores, que é uma jogada meio chata, mas se você está jogando contra um time muito tryhard, pode ser que você precise fazer isso, se livrar das pallets e pegar o trigênio. Agora vamos falar sobre uma coisa que vocês adoram, a Adriana e Mai. É super simples, não jogue de Adriana, não, brincadeira. Quando você chegar num loop forte, é uma ótima ideia você colocar um drone para evitar que os sobreviventes queiram ficar lá, pois o poder dela funciona como um anti-loop muito bom, caso o sobrevivente fique no loop, ele vai ficar miado. E seguindo essa mesma lógica, você vai querer colocar drones também em geradores. Se você colocar o drone nos geradores, você vai impedir os sobreviventes de trabalhar neles, porque eles vão tentar tirar o drone antes de fazer o gerador, para que eles não fiquem miados. Mas tem uma dica que muita gente não sabe, que não é necessariamente de Adriana, mas é contra a Adriana, que é que você pode se agachar durante o loop, para evitar que ela te deixe miado. Eu acho super interessante esse clipe aqui, eu queria mostrar para vocês uma forma de counterar a Adriana. Ela é tão boa de anti-loop, que o sobrevivente tem que fazer um esforço enorme para counterar ela no loop. Caso o sobrevivente tente loopar, é isso que ele precisa fazer, ele precisa ficar agachado. E se você for a Adriana desse clipe, ou melhor, se você for a Adriana que está querendo jogar para pegar os sobreviventes, você coloca o drone e o loopar normalmente. Não fica tentando dar mais de game, respeitando o pallet, pois essa Adriana aqui poderia ter pego esse sobrevivente e forçado ele a ir na direção do drone, caso ela tivesse jogado mais agressivo. Se você tiver de Adriana, bota o drone e joga agressivo. Agora, vamos falar de outra coisa super interessante. Essa dica do cavaleiro me lembra bastante do Nemesis. Caso você ver que tem um zumbi que ele está bugado, ele está em um lugar que você não gosta, ou ele está fazendo alguma coisa que você não aprova, você pode irritar o zumbi e matar ele. Você vai resetar, tem um tempo de cooldown para ele aparecer e ele aparece depois. Mas o que eu não sabia, é que você pode fazer a mesma coisa com o cavaleiro. Você colocou o cavaleiro no lugar errado e você não quer que ele fique lá perdendo tempo patrulhando no lugar onde não tem ninguém. Vai lá, dá um hit nele, que você vai desativá-lo e vai recuperar ele rapidinho. A próxima dica de cavaleiro é que você pode usar o executor para atravessar paletes rapidinho. Isso acontece pois o executor dá uma porrada e ele quebra a palete. Hoje em dia fica melhor ainda, pois você pode escolher qual dos três guardinhas você quer utilizar e provavelmente é muito melhor você ficar logo com a agulha já mirada no executor para fazer esse tipo de jogada e se livrar rapidinho de paletes. Outra dica que está um pouquinho velha, mas que eu acho que ainda funciona hoje em dia, é utilizar um bot ao redor de onde você está, porque você precisa andar 10 metros agora para ativar o bot. Você faz uma curva de 10 metros ao seu redor, pega o sobrevivente que está no chão, que o bot provavelmente vai detectar o sobrevivente que está tentando salvar lá. Essa é uma dica super interessante que é bom para você evitar talvez um DS e talvez um sobrevivente safado que esteja tentando salvar na sua frente. Tem muita gente que esquece, mas dá para prevenir o sobrevivente de escapar se você utilizar o addon do Beneiridescente. Se você tiver esse addon e o guarda detectar o sobrevivente, ele não consegue escapar pela saída e você pode utilizar isso ao seu favor para dar um hit instantâneo nele ou só para impedir ele de sair e pegar ele. Pelo menos um kill você leva com esse addon, meu amigo. A quinta dica de cavaleiro é que você pode usar um dos guardinhas para pegar o sobrevivente que entrar no armário. Só que eu usei esse clipe em específico para você ver que ainda está bugado, cara. Os sobreviventes estão utilizando aquele exploit de ficar dentro do armário de uma forma que eles não podem ser pegos. Mas você pode tentar counterar essa jogada com o cavaleiro, porque por mais que você não consiga pegar ele, eles vão ficar sangrando no chão e uma hora eles vão morrer. E a próxima dica do cavaleiro é que se você for colocar um dos guardinhas no gancho, espera o sobrevivente ser salvo. Pois se o sobrevivente salvar e o cavaleiro já tiver detectado ele, o cavaleiro vai ser desativado. Porém, se você esperar o sobrevivente ser salvo e só depois colocar o seu cavaleiro, isso vai ajudar bastante você a tunelar. Eu espero que você me perdoe por ensinar cavaleiros a tunelar, bicho. Vamos falar agora do Wesker. Com aquele addon do medalhão, seu primeiro dash fica um pouquinho mais longe. Isso deixa ele bem gostosinho para uns loops um pouquinho mais longos, como a check, por exemplo. Agora a próxima dica do Wesker é que é possível deslizar e quicar sobre superfícies lisas quando você utilizar o seu poder e dar um giro para alcançar o sobrevivente. Isso se chama rebound e é um tech do Wesker, não é tão complicado, eu juro. Dá para fazer depois de algumas tentativas com bots. Eu sempre recomendo você treinar com bots caso você não tenha amigos que nem eu. Agora o terceiro tech dele é super insano, cara. É difícil, eu acho um pouquinho complicado, mas existe o timing correto para você deslizar sobre uma superfície. Você vai utilizar o dash do Wesker quando o sobrevivente estiver derrubando uma pallet. Automaticamente isso vai impedir você de pular ela e você vai deslizar pela estrutura. No segundo dash você pega o sobrevivente. Agora vamos falar sobre a Draga. Ela tem um antilupe. Ao carregar o seu poder de teleporte você vai deixar uma casca para trás e se você andar segurando esse poder é possível voltar para a casca ao apertar o botão de ataque básico. Eu não sei qual é o botão de ataque básico no console, mas no PC geralmente a gente chama de M1. Outra coisa interessante que você pode fazer com a Draga é um insta hit. Você pode forçar o sobrevivente para vir na sua direção enquanto você está fazendo essa brincadeira de antilupe. E basicamente você solta o poder quando o sobrevivente encostar em você que a Draga automaticamente vai dar um insta hit no sobrevivente. Você não precisa apertar nada. A próxima dica da Draga é se você estiver numa queda, você pode deixar uma casca no meio dessa queda e ir para um lado forçando o sobrevivente e ir para o outro. E depois você volta e cai matando nele. Eu acho super interessante isso aqui. Não sei o quão útil é, mas provavelmente você vai ganhar style points caso você faça isso em uma partida pública. Agora sobre a Sadako, tem uma dica super interessante. Tem um addon do relógio amarelo que ele aumenta o tempo que você fica invisível enquanto não manifestada. E você pode utilizar isso ao seu favor, xablauzinho. Quando você perceber que a Sadako ficou invisível na sua tela, vá na direção do sobrevivente, pois você está invisível na tela dele também. Isso é muito parecido com o que acontecia antigamente com a Spirit que ela tinha um addon de ficar invisível. Ela fica meio com intermitente, aparece e desaparece. Só que com a Sadako ela aparentemente fica mais tempo invisível. Você pode utilizar isso deliberadamente durante a chaser, se você começar a andar no momento que você ficar invisível. Você se esconde atrás da paleta e depois você anda e pega o sobrevivente desprevenido. Enquanto não manifestada, tem uma coisa que o pessoal não sabe ainda. Mas a Sadako não manifestada, ela não toma stun. Então você pode seguir o sobrevivente e quando ele for dar paletada, você só quebra ela. Você não vai ser stunado. Outra coisa interessante é que você deve utilizar o seu teleporte o máximo possível para condenar os sobreviventes. Mas antigamente tinha uma gameplay de condenação que o pessoal não gostava muito. Mas essa gameplay de condenação ela era muito eficaz, só que hoje em dia ela mudou um pouquinho. Agora ao invés de você deixar o sobrevivente sem slug, é recomendado que você coloque eles no gancho. Pois a nova Sadako ela se beneficia de sobreviventes sendo colocados no gancho. Pois agora eles ficam com uma condenação que não é removível. Se você estiver jogando o Sadako de condenação, agora não precisa dar slug. Agora a primeira dica de artista é um insta hit. Ele está utilizando o Tinker, porque aí você pode colocar um corvo bem longe, um corvo bem perto e chegar bem perto do sobrevivente sem raio de terror. Os dois corvos vão acertar, miando ele e depois você dá um insta down. Isso funciona porque os corvos estão espaçados o suficiente, bicho. Porque se os corvos não estiverem espaçados o suficiente, o sobrevivente não vai tomar dano. O sobrevivente tem mais ou menos um segundo de imunidade entre um corvo e o outro. E é por isso que eles precisam estar um pouco longe um do outro. Mas é super interessante esse primeiro insta down. Eu digo primeiro insta down, pois tem uma segunda forma de dar insta down. Se você colocar um corvo em uma escada do basement e soltar no sobrevivente e ele for para a janela, você pode basicamente dar quase um insta down nele. Isso acontece pois o sobrevivente toma o primeiro hit do corvo e aí ao invés de ir para a pallet, ele pula a janela e aí meio que ele dá um tempo para você se recuperar e acertar ele. Ou melhor, você solta no corvo, você se recupera bem rápido e provavelmente uma mistura das duas coisas. Ele não ter ido na direção da pallet e você ter se recuperado do corvo faz com que você consiga derrubar o sobrevivente bem rapidinho, como se você fosse uma hantress. Com a hantress funciona também. A terceira dica da artista é que você pode utilizar os corvos para bloquear passagens. Cara, isso é corvo lógica. A ideia é você colocar o corvo na direção onde você não quer que o sobrevivente vá e você depois no loop empurra ele nessa direção. Essa artista colocou o corvo em cima do sobrevivente, que é uma coisa que eu não vejo muita gente fazer e que é uma dica extra para evitar um DS. Caso o sobrevivente dê um DS, ele vai sair infectado pelo corvo. Então eu acho super interessante esse corvo que ele coloca aqui. A próxima dica de artista é que sempre quando eu estou sem nenhum sobrevivente, sem nada para fazer, tempo ocioso, eu começo a mandar corvos na direção de geradores. Muitas vezes eu pego pelo menos um sobrevivente e aí ele vai estar lá uns 10 segundos tentando tirar o corvo e eu vou saber exatamente para onde eu devo ir. Então vai funcionar como rastreio e como atraso de geradores e você pode até fechar geradores caso você tenha Deadman Switch e você acerte um sobrevivente impedindo ele de fazer o gerador. Isso vai fechar o gerador por causa da perk. Agora vamos falar do Pinhead. Tem uma lógica por trás do nascimento das caixas que é a seguinte. A caixa vai nascer no mínimo a 32 metros do Pinhead e a no mínimo 16 metros dos sobreviventes. Se você utiliza perseguidor mortífero no começo da partida, você já consegue ter uma boa ideia onde vai nascer a caixa. E se você dominar a caixa, você muito provavelmente domina a partida. Agora se um sobrevivente resolver a caixa, vai demorar 45 segundos para ela nascer novamente. Então priorize a caixa. Eu sei que tem muito Pinhead que não gosta de dar teleporte, mas se você não tiver uma chase e não tiver muita coisa para fazer, vai atrás da caixa, dá TP na caixa e impede o sobrevivente de fazer ela. Quanto mais tempo com a caixa, mais tempo de pressão o Pinhead tem. E a terceira dica dele é mirar a corrente no pé do sobrevivente. Eu sei, xablauzinho, que você já errou a corrente e ficou uns 5 dias com a corrente lá descomobilada e indo para cima. Uma forma de evitar que você perca o controle da corrente caso você erra o sobrevivente é mirar ela já indo na direção do pé do sobrevivente. Pois mesmo que você erre ele, você vai ser liberado do poder rapidinho, pois ela vai atingir o chão e você vai sair do poder e vai poder spamar ele rapidinho logo depois. Agora uma dica boa dos Nemesis é saber que os sobreviventes podem evitar o seu hit se eles agacharem. Todo Nemesis sabe disso, mas o que muito Nemesis não sabe é que você pode acertar um sobrevivente por debaixo de estruturas. Pois é, se você não pode acertar por cima, acerte por baixo. Obviamente não vai funcionar em janelas, mas em loops que nem paletes você consegue acertar o sobrevivente por debaixo delas. Isso é super interessante caso você seja um jogador super tryhard. E para a dica anterior funcionar, você precisa entender um pouquinho um fundamento de como funciona a linguista do Nemesis. Quando você for chicotear um sobrevivente, chicoteie andando para um dos lados, seja para a esquerda ou para a direita, pois isso vai aumentar bastante a área de alcance do tentáculo dele. E se você quiser acertar sobrevivente por cima de objetos, a dica é acertar o sobrevivente no início da chicotada, pois a lógica do chicote vai de cima para baixo. Se você quer acertar um sobrevivente por cima, acerte ele no começo do chicote. Se você quer acertar um sobrevivente por debaixo de alguma pallet ou alguma estrutura, acerte ele no final do chicote. É importante você saber um pouquinho como funciona a lógica dele. E essa próxima dica, eu vou dar ela para provavelmente todos os killers de projétil. É um Juke simples, que é basicamente você estar com o projétil na sua mão e por sobrevivente para um lado, quando ele vier, você dá uma chicoteada nele. Super simples, todo killer de projétil pode utilizar ela e muitas vezes funciona até em sobreviventes que estão ligados. Agora a próxima dica, ela é clássica e não podia faltar. A perk discordance no Nemesis, ela é crucial. O zumbi, ele se move baseado no barulho e a perk do discordance, ela faz um barulho alto e é por isso que é muito bom utilizar discordance de Nemesis, pois os geradores que tem dois sobreviventes vão chamar os zumbis. É uma pressão extra e pressão extra nunca é demais. Agora vamos falar do trickster, boy. Cara, essa dica é sacanagem, mas se você estiver no basement e você colocar um sobrevivente lá, mano, acabou. Se você quiser tancar o basement, se você quiser campar o basement, você vai ser imparável, pois no momento que você acertar um sobrevivente e derrubar ele, você vai conseguir ativar o main event e com o main event, você tendo vários sobreviventes no mesmo lugar, você consegue derrubar boa parte deles. Então a dica é a seguinte, coloca o sobrevivente no porão, que quando alguém vier salvar, se for SWF, não importa, você provavelmente vai derrubar no mínimo dois sobreviventes que nem o Watts derrubou na sua tela. A próxima dica do trickster é a seguinte, você não perde velocidade quando joga faquinhas. Então, se você quiser acertar o sobrevivente chato que fica girando na estrutura, você pode acertar ele de uma ou de duas em duas faquinhas. Mas esse trickster que tá na sua tela, ele é muito bom e ele tá jogando contra jogadores super tryhards. Esse é o win streak do Hens que ele postou e eles tinham mais de 100 vitórias seguidas e esse trickster foi o cara que desbancou os caras. Pois é, eu não conseguiria ter essa paciência, mas é muito importante você ter paciência quando você tá jogando de trickster. Dito isso, é possível dar mais de game numa palete de derrubada, caso você condicione o sobrevivente a ficar do outro lado dela. Ele tá fazendo aquela jogada clássica que eu mostrei com o Nemesis de Finge que vai pro lado e volta pro sobrevivente voltar. Só que na segunda vez que ele viu que o sobrevivente não voltou, ele deu a volta inteira e pegou ele desprevenido. Tá bom que isso provavelmente só funcionou porque o sobrevivente já tinha tomado facadas demais, mas é uma ideia, caso você queira contar uma partidinha e você tem o main event ao seu lado, né? À sua disposição, você pode tentar condicionar o sobrevivente pra uma coisa e fazer uma coisa completamente oposta pra pegar ele no pulo do gato. E a quarta dica dele, que provavelmente é um pouquinho mais útil, só que vai ser bem difícil de você reproduzir numa partida, é que o trickster pode varar estruturas de praticamente todos os mapas. Você consegue fazer isso no pântano, em Cold Wind e até no mapa novo de Greenville. Existem certas estruturas que elas são varáveis, pois elas têm um espacinho o suficiente pra passar a faquinha do trickster. Se você conhece alguns espaços assim, você pode com certeza surpreender alguns sobreviventes desavisados. Vai ser útil? Não sei. Pode ser útil? Provavelmente. Agora a primeira dica de gêmeos é que se você tiver um sobrevivente que tá tentando dar pallet save perto de você, você pode trancar ele no armário com o Vitinho e pegar o sobrevivente na pallet sem medo. É claro que não é 100% sem medo, porque se um sobrevivente tá fazendo isso, talvez tenha outro fazendo também. Mas isso é bom até pra counterar o DS, pois isso vai forçar o sobrevivente a sair, você pode dar um hit e deixar ele no chão pra ver se ele deixa de ser besta. Se bem que hoje em dia você não precisa ter tanto medo de DS, né velho? Só pega o cara, mano. Mas é uma dica interessante pra você perder o sobrevivente e poder salvar o outro que tá na pallet. Agora uma dica um pouquinho mais útil de gêmeos é não ficar seguindo o sobrevivente com a sua mira, cara. Quando você vê que tem um sobrevivente muito bailarino, para a mira e só joga quando ele passar na sua mira. Pronto. Dica básica de Huntress, dica básica de Killer de Projétil. Você para a sua mira no canto, no meio do zigue-zague deles, e quando ele passar na sua mira, você solta o vitinho. E a próxima dica, novamente, é pra evitar saves. Quando você derrubar o sobrevivente, você pode colocar o vitinho no outro lado da pallet e pegar o sobrevivente olhando pra parede. Não só você vai ficar safe de tomar um pallet save, né? Porque além de você revelar a posição do sobrevivente, você, caso o sobrevivente não esteja perto o suficiente, né? Pra ser revelado pelo vitinho, você ainda consegue evitar um save de lanterna, caso você esteja olhando pra parede. Todo cuidado é pouco, cara. Todo cuidado é pouco. Agora sobre o Blight, tem uma dica que é crucial, que é utilizar todas as suas fichas. Você não precisa acertar o sobrevivente no seu segundo dash nem no terceiro. Se você precisar usar 5 ou até 7, caso você esteja utilizando algum add-on, utilize todas as fichas pra ter certeza que você vai acertar o sobrevivente. É melhor você gastar um pouquinho mais de fichas do que perder um tempo de cooldown e o sobrevivente escapar e ir pra um loop onde você não consegue alcançá-lo. Agora a próxima dica que eu acho super interessante. Você pode counterar o Blight se você prender ele numa parede antes dele bater nela. Mas o interessante, eu nunca tinha visto ninguém counterar esse counter. Esse Blight, ele olhou pra parede, deu bump, voltou, irritou o sobrevivente. Eu achei isso super icônico, cara. Foi uma jogada super legal que eu nunca tinha visto. Então, se alguém tentar te travar na parede, você vira totalmente, gasta o seu mousepad inteiro e olha pra parede pra ver se você consegue dar um bounce e counterar o counter do sobrevivente. Uma dica muito importante de Blight também é que quando você for acertar um sobrevivente, só acerte ele, ou melhor, só aperte o M1 quando você encostar o seu ombro no survival. Isso é uma dica básica que muita gente esquece, mas caso você tente acertar o sobrevivente com um dash mais longo, é mais fácil você errar do que você encostar no sobrevivente e depois você dar um hit. Você meio que vai sentir você encostar no sobrevivente. Quando você sentir o que encostou, aí sim você dá uma espécie de flick na direção dele. É mais fácil acertar assim do que tentando dar um flick de longe. Agora, se você estiver utilizando o Permit Head, saiba que em superfícies altas e baixas, em certos desníveis, você não consegue acertar o sobrevivente. Nesse clipe que tá na sua tela, você viu a Starva sabendo que ele não vai ser atingido porque ele subiu uma escadinha e o poder do Permit Head não alcança. Então tenha isso em mente quando você estiver jogando com ele e estiver em um desnível em relação ao sobrevivente. E igualzinho ao Hunter's, uma dica que é super interessante para o Permit Head é você dar uma segurada no poder quando você vê que o sobrevivente se movimenta demais. Quanto mais você segurar, mais o sobrevivente vai entrar em pânico e mais você vai ter certeza que você vai acertar. Só cuidado, leve em conta aquela dica que eu dei do Twins de esperar o sobrevivente vir pra sua mira e não tentar ficar seguindo ele. Mas se você for um pouquinho mais tryhard, você pode fazer o seguinte. Se você for um Permit Head daqueles mais viciados, você consegue forçar o sobrevivente a ir pro lado, mirando pra um lado e depois puxando bem rápido a mira pro outro e soltando o poder. Isso funciona pois o sobrevivente vai tentar desviar da primeira localização que ele viu você mirando. Então basicamente você vai estar forçando o sobrevivente a correr na direção do seu poder. Agora de Deathslinger, você tem que saber que quase todo mapa tem pelo menos um lugar que você consegue varar o survival. Quanto mais conhecimento de locais varáveis você tem, melhor Deathslinger você vai ser. Agora a segunda dica do Deathslinger é muito antiga, mas se você ficar mirando fingindo que vai atirar, muitas vezes o sobrevivente te desespera e ele vai na sua direção até sem saber. Isso porque ele tá tentando desviar do arpão, só que ele não sabe que ele tá vindo na direção de uma coronhada. Agora tem uma dica que é super interessante caso você goste daquele addon de insta-down do Deathslinger. Pra você saber quando você acertou um sobrevivente a mais de 12 metros, pois o addon ele só ativa a 12 metros de distância ou mais, você vai ver no canto superior da sua tela, quando você acertar o survival vai aparecer lá sharpshooter, sharpshooter e mais 400 de BP. Quando isso aparecer no canto superior da sua tela, você sabe que o sobrevivente tá exposto caso você esteja utilizando esse addon. E caso você veja um sobrevivente subindo nesse trator, já sabe né bicho, olha aí. Uma boa dica de Oni é utilizar o seu poder apenas quando você tiver informação bicho. Eu vejo muito Oni utilizando o poder pra andar pelo mapa, pra ter pressão no sobrevivente, só que o problema é que se o sobrevivente se esconder, você vai tá só passeando pelo mapa infinitamente e não vai achar ninguém. Usa só o poder quando você souber onde tá pelo menos um sobrevivente. A próxima dica de Oni é que saber o fato de que ele tem capacidade de rastreio sim bicho. Tá vendo essas orbs aqui? O Otisdaro vai descobrir que tinha um sobrevivente aqui, seguindo orbs. E é porque ele tava perdido. Se você olhar no HUD tem dois sobreviventes miados. Você já tem uma boa probabilidade de achar um sobrevivente, caso você siga as orbs. E ao utilizar o seu poder, o Oni ele telegrafa muito, então é bom você ir pra um lado, fingir que vai pro outro, e pegar o sobrevivente. Você fica sempre nessa dança de AD, AD, o joystick esquerda, direita, esquerda, direita, pra pegar o sobrevivente desprevenido. Isso funciona muito. A próxima dica, cara, eu sei que você já fez isso, ó. Ao invés de dar um hit no sobrevivente, o cara vai atrás das orbs. Não faça isso. Só pegue orbs que estão no seu caminho, se você tiver dentro de unchase. Não faz o menor sentido não hitar o sobrevivente, porque se você hitar o sobrevivente, você vai ganhar sangue, cara. E tem uma ótima dica pra você não errar dashes de Demogorgon, que é olhar mirando pro tronco ou pros pés do sobrevivente. Tem muita gente que não sabe, mas o sobrevivente, a hitbox dele não muda, tá? Ele pode até, quando ele fica miado, ele pode até ficar um pouco inclinado pra frente, mas a hitbox continua reta. Quem é jogador de Hunter's já tá mais acostumado com isso, e você pode utilizar isso como um conhecimento pra outros skills também. Mira no pezinho dele, que é mais confiável do que você mirar olhando pra cabeça, porque muitas vezes a cabeça está num lugar onde já não existe mais hitbox. E uma dica boa que o Scott Jande dá, é quando você tiver uma superfície parecida com a Sheck, ou uma superfície lisa, acerte o sobrevivente numa diagonal, saindo do loop, porque você sabe que provavelmente o sobrevivente vai tentar desviar mais pra fora do que pra dentro. E se você jogar o seu dash numa diagonal, você tem mais chance de acertar um sobrevivente que tá tentando desviar. E a terceira dica de Demogerson, é que você deve acertar o sobrevivente pulando janela, só quando você tiver certeza que ele pulou janela. Ai Profits, mas como é que eu vou saber que ele pulou janela? Pode ser que eu demore muito e acerte o meu beicinho na parede. Chablauzinho, tem uma dica que é crucial, mas que eu não vou poder mostrar na sua tela, porque eu perdi o clipe. A dica é a seguinte, caso o sobrevivente pulou a janela utilizando um item, o item vai desaparecer da mão dele, quando ele pular janela. Isso acontece quando ele vai salvar alguém no gancho, quando ele vai pular pallet, e quando ele vai pular janela. Caso o sobrevivente pulou a janela e o seu item desapareça, você sabe que ele comitou para pular janela. A próxima dica de Demogerson, ela é muito útil, mas é o seguinte, como você pode ver na sua tela, o Demogerson está dando rug tech, aí você já pensa, ai é difícil de fazer. Não, você chega na beira do carro, usa um botão para andar na outra direção, na direção que você quer que o seu rug tech vá, e solta o poder. Esses carrinhos, eles deslizam naturalmente, se você utilizar o seu poder já encostando no carrinho, o jogo vai te empurrar para o outro lado. Super fácil de fazer isso. O Ghostface, ele não tem nada que ajuda ele em Chase, além do Insta Down. Então é muito bom você apenas expor sobrevivente, quando você já estiver pronto para dar o M2. A segunda dica do Ghostface, é que você pode encostar no objeto, e andar um pouquinho para a esquerda, e stalkar o sobrevivente inclinado. Os stalks inclinados, eles são duas vezes mais rápidos, do que o stalk normal. E é por isso que você vê o LZ Ghostface, sempre stalkando inclinado, porque stalk é mais rápido, e o sobrevivente não vai te ver. Agora uma dica maligna, essa dica aqui. Esse maluco, ele expôs um cara que estava fazendo gerador, e ao invés de ir atrás desse cara, ele voltou para o sobrevivente que ele deixou 9-9, que é uma dica muito boa, deixar o sobrevivente 9-9, e ele expôs eles no momento que eles estavam pensando, que ele estava em Chase. Eles não estavam prontos para isso, e ele pegou dois downs fazendo isso. Ou seja, é um pouquinho de mind game, você pode expor o sobrevivente de um lado, deixar ele com medo, e tirar ele do gen, e depois ir para o sobrevivente que estava 9-9, e derrubar os dois. Cara, é muito megamente, mas eu confio no seu potencial. Agora uma coisa que o pessoal não sabe de Plague, é que teve uma atualização que ninguém avisou, a Behavior não avisou, mas que agora faz a Behavior perder o seu poder, com qualquer stun. Então cuidado quando você for chutar um gerador, caso você seja uma Plague que gosta muito de pop, pois caso o sobrevivente tenha um Blast Mine, e você esteja utilizando o seu poder, pode ser que você saia do poder, ou melhor, você com certeza vai sair do poder, se você chutar um gerador com um Blast Mine, e se você tomar um DS, e se você tomar um Redom, então cuida. Outra dica de Play, é no final do jogo, vomitar no portão. Vomitou no portão, vai para o outro, pois os sobreviventes, eles provavelmente vão se curar, e se no meio do caminho, de um portão para o outro, você ver que teve um sobrevivente, que ficou infectado, você já sabe, a posição de pelo menos um deles. A quarta dica da Praga, é que, é aquela clássica, que eu estou mostrando, para todos os Killers de Projétil. Caso o sobrevivente esteja em uma janela, você fingir ir para o lado, volta para o outro, quando ele estiver vindo na direção da janela, joga a meleca nele, que você vai acertar ele, muito provavelmente. Funciona, até com os jogadores mais tryhardinhos. E a última dica de Play, aliás, a quarta dica de Play, é que, se um sobrevivente estiver tentando tancar, e você estiver com poder, deixa ele tancar. Deixa ele tancar, que o poder da Draga, ele atravessa o sobrevivente, como se fosse o Bubba. Então, você vai conseguir acertar os dois, e vai ser meio que impossível, de tancar, e salvar o sobrevivente. Então, a dica é dupla. Caso o sobrevivente venha tancar, utiliza o poder, caso você ainda tenha o poder, para machucar os dois. E se você for sobrevivente, não tanca a praga com o poder, mano. Não faz isso não. E a última dica de Play, é que, caso você esteja com poder, em Ratchet Chop, você consegue acertar o sobrevivente, por essa fresta aqui, quando ele pular essa janela. Ele vai pensar que ele está safe, vai pular a janela, mas, ele vai ter uma surpresa, muito desagradável. Eu acho incrível esse clipe, cara. Primeira vez que eu vi ele, a minha mente foi comida. A primeira dica de Legion, é que, ao utilizar o seu poder, caso você não veja nenhum sobrevivente, depois de acertar os primeiros sobreviventes, você pode tentar dar body block nele, e muitas vezes, você acaba conseguindo um hit, até fácil. Nessa situação aqui, ele meio que vacilou, mas era campeonato, então, talvez o cara jogou melhor do que ele. E tem alguns sobreviventes espertinhos, que vão tentar forçar um hit, depois que eles estiverem com fida profunda. Eles vão fazer isso, porque, se o Legion, com poder, acertar um sobrevivente de fida profunda, ele instantaneamente sai do poder, como você pode ver na sua tela agora. Então, o que você faz na situação dessa? Ao invés de acertar um sobrevivente, usando o poder, você sai do poder, e depois você irrita ele, ou pelo menos derruba a Palette. Assim, você evita um pouquinho de fadiga, e evita de acertar o sobrevivente, e dar um sprint burst para ele. E não podia faltar na lista, o Legion Tech. Se o sobrevivente cegar na Palette, você ativa o poder, e pula ela insta. Isso vai te te remover do poder, quando você tomar o stun, isso vai fazer você poder matar o sobrevivente, e você consegue até acertar o sobrevivente, cego, caso você tenha um fone de ouvido muito bom. Agora, a primeira dica de Spirit, é que, ao tankar contra ela, você pode utilizar o sobrevivente na sua frente, e ir atrás de você, que aí você acaba com a Spirit. Geralmente, a Spirit, quando ela está em phase, ela vai dar o phase lá na frente. Então, a dica é você colocar um sobrevivente atrás, e na sua frente. Lá ele. Eu achei essa dica super interessante, meio que está errado aqui na tela, está dizendo que a Duarte se dava, mas eu vi o Gonzaga fazendo isso, eu achei super legal. Cara, essa é uma dica meio contra a Spirit, mas se você usar um agente séptico, enquanto ela estiver invisível, você consegue tankar um hit, que você não tankaria, porque ela não consegue ver, você ativando o agente séptico, enquanto ela está em phase. Ó, ela pensa que vai derrubar o sobrevivente, e não derruba. Bicho, a Spirit, ela não pula janelas. Então, se você chegar numa man super longa, que nem essa, a dica é a seguinte, ou você quebra a parede, que está atrás do sobrevivente ali, e diminui o loop, ou você pula a janela, cara. Essa Spirit desse clipe, ela tentou dar um mind game, numa parede super longa, sem pular ela. Assim, ela não pega o sobrevivente, então, é melhor você pular a janela, ou melhor você ter um bambuzo, pois é a Spirit meio que, ela tem um pouco de dificuldade com janelas, só que não é tanto assim. Você pode dar mind game, só não nas muito longas. Quando você estiver em phase, obviamente você não vê o sobrevivente, mas você pode ver ele andando na grama. Ele viu o sobrevivente andando na grama, provavelmente ele escutou, mas nesse momento aqui, ele viu o sobrevivente se mexer na grama. Olha aí, cara, o DBD é o Red Dead Redemption dos jogos de terror, né velho? Tem muitas coisas que você aprende todos os dias. Eu vi o Scott Jund falando, ah, eu consigo ver o sobrevivente quando ele passa pela grama, e eu pensava que ele estava zoando, mas sim, realmente dá para você ver. Se você for atento, o suficiente. Agora, uma dica simples para counterar cheque de clown, é você pegar uma garrafinha amarela, a que deixa você ir mais rápido, joga no seu pé, pega uma rosa, e joga através da porta. Isso vai fazer o sobrevivente ou ficar lerdo, caso ele vá para o outro lado, ou tomar um hit, caso ele vá na sua direção. Outra dica de clown, que não é necessariamente de clown, é que essa parede é valorável, essa cerquinha. Caso você esteja com um killer, qualquer killer que seja de M1, você pode acertar o sobrevivente por cima dessa cerca, de nada. Tem muita gente que esquece disso. Agora, o addon marrom das luvas do clown, ele faz suas garrafas elas ativarem mais rápido, e você pode utilizar isso para pegar sobreviventes, em lugares que você provavelmente não pegaria. Nesse segundo clipe que acabou de passar, provavelmente ele só pegou porque tinha Culp the Gras, mas em boa parte dos loops, por a garrafa ativar um pouquinho mais rápido, você consegue counterar muitos paletes e janelas. E falando em Culp the Gras, isso foi um pouquinho spoiler da próxima dica. A próxima dica é que Culp the Gras e Xenching Tactics são duas das melhores perks que você pode utilizar no clown. Olha isso, ele consegue counterar um loop relativamente longo, utilizando não só a garrafinha que deixa o sobrevivente lerdo, aliás, deixa ele rápido, deixa o sobrevivente lerdo, e um Culp the Graszinho para terminar com um hit longo. Isso funciona porque você vai ficar um pouquinho mais rápido com o Culp the Gras, e o sobrevivente vai ficar um pouquinho mais lento com a garrafinha rosa. E aí você pode pegar o sobrevivente Moscano, que foi o que aconteceu nesse clipe que está na sua tela. Agora, falando sobre a Pig, é uma coisa importante você fazer com todos os killers, mas com a Pig em específico, faça contagem de ganchos. A pior coisa que pode acontecer com você de Pig é colocar uma armadilha no sobrevivente que vai morrer nesse gancho que você vai colocar agora. Cara, você perdeu uma armadilha, foi para o Belelé ou vacilou, mamou, né? É melhor você contar ganchos, ficar de olho no sobrevivente que não está no último gancho, bota a armadilha nele, e sucesso. Você não vai perder uma armadilha à toa se você fizer isso. Agora, a segunda dica da Pig é dominar a Palette. Quando você dominar a Palette, vai ser muito mais fácil, muito mais simples de pegar o sobrevivente. Mas se você não dominar a Palette, você pode tentar dar um mindgame utilizando a emboscada, que pode ser que funcione também. Mas aí você precisa ser um pouquinho mais ambicioso e um pouquinho mais safado. Tem um clipe, que é depois desse clipe que está passando do UCM, o Inter do Otis, que eu acho insano, bicho. Olha isso. Ele não domina a Palette, sobrevivente está acampando, ele vai para um lado, sobrevivente derruba, ele efetiva para o outro, e volta aí no finalzinho do hit, ele pega o sobrevivente. Isso aqui é... Isso aqui é ilegal, cara. Devia ser ilegal. Falando em ilegal, o Fred consegue colocar poças do outro lado de estruturas. Isso é super útil para encontrar 4 lanes, que é essa estrutura que ele está, ou até cheques, jungle jeans, qualquer loop que você possa imaginar, você consegue fazer isso, não só em janelas. Mesmo que você não esteja vendo o que tem do outro lado, você consegue colocar uma poça do outro lado da parede na maioria dos loops. Segunda dica do Fred é utilizar perks como Deadman Switch e fingir que vai dar TP para um gerador. Se o sobrevivente que está no gerador que você está fingindo dar TP soltar o gerador, o Deadman Switch vai fechar o gerador, e é por isso que eu sempre recomendo o Deadman Switch em killers que consegue botar pressão à distância. E se você já está fingindo que vai ir para o gerador, de vez em quando seria bom você dar teleporte mesmo e deixar um pop lá no gerador. Isso ajuda muito as suas partidas a deixar elas um pouquinho lentas e deixar o sobrevivente um pouquinho putos também. Agora no mapa do Deathslinger, você consegue fazer isso aqui que é super estiloso. Você consegue deslizar por cima do feno e acertar o sobrevivente do outro lado, cara. Apenas o killer... Cara, eu ia fazer uma piada dizendo que apenas o killer com a pegada... Aliás, o hit mais longo do jogo consegue fazer isso, mas eu tenho medo da pessoa acreditar. Então, não. Qualquer killer pode fazer isso, tá bom? Qualquer killer pode fazer isso, pelo amor de Deus. Aquelas propagandas de aumenta a sua chibata, elas não funcionam. A não ser que você seja o buba. Aí funciona. Bicho, tem uma dica do buba que aumenta a hitbox da serra dele através de janelas caso você olhe para baixo. Como você pode ver na sua tela, o odds vai olhar para baixo e vai pegar um sobrevivente numa distância considerável. E ainda está mostrando na sua tela a diferença de se você não olhar para baixo e se você olhar para baixo, você acerta o sobrevivente numa distância considerável. Então, caso você esteja indo na direção de uma janela por um motivo de ter um sobrevivente lá, você deve olhar para baixo. A próxima dica do buba é ter muito cuidado com o auto-aim da serra. Ele puxa muito você na direção do pallet e pode fazer você perder sobreviventes que você com certeza deveria acertar. Nesse segundo clipe do odds, ele utilizou isso contra o buba, mas nesse, essa agachada aqui, cara, eu não sei se isso é bug ou não, mas isso é só para você ver como você tem que ter muito cuidado caso você esteja de buba perto de pallets. Ter o cuidado de passar um pouquinho mais longe da pallet pode fazer você evitar de parar no YouTube com algum jogador de DVD chamando você de Nilba, né, cara? Então, cuidado com o pallet, pois o buba é muito puxado para ela quando ele está usando a serra. Cara, eu não sei se você sabe, provavelmente você sabe, mas tem um time certo para estonar o buba quando ele está utilizando a serra. E muitos bubas, eles têm medo e acabam respeitando as pallets, mas eu digo não, meu amigo, full send, rei do W. Eu digo isso porque às vezes, tá bom, você vai tomar esse stun, mas às vezes o jogo vai te abençoar com um hit que você não deveria acertar e por todas as vezes que você vai tomar um stun, vai valer a pena a única vez que você pegar um hit roubado que você não deveria pegar. Não fui eu que te falei isso, reclama com a behavior. E se você está de buba, cara, obviamente você tem que ter bambuzo. É batata, se você está de buba sem bambuzo, você não está de buba. Bota bambuzo no seu buba, pelo amor de Deus, ele é muito ruim para lidar com janelas. Coloque bambuzo. Agora eu vou te dar uma dica maligna de Hunter, chablauzinho. Você vai fazer uma bind de olhar totalmente para cima, você vai pegar as configurações do seu FOV e colocar em 91, você vai achar o local onde o gerador fica com todas as suas texturas e quando ele perde as suas texturas e você vai jogar totalmente para cima sem carregar o machado. Essa é a forma mais simples de você fazer um orbital. Uma dica básica de Hunter é forçar o sobrevijo para o lado mais longo do loop e assim fica mais difícil você errar. E eu sei que o atos da arma errou mas caso você erra você pode acertar o sobrevivente varado pois vários lugares de vários mapas diferentes você pode varar o sobrevivente que nem o Deathslinger pode também. Você só precisa saber onde é varável e acertar esse lugar porque você tem que ter uma mira boa também. E falando em mira boa essa parte do Dead Dog Saloon ela é varável também se você acertar entre os dois corre mãos. Presta atenção esse cara vai acertar todo mundo como se o pessoal devesse aluguel para ele. Olha o que ele faz com esse time para esse bot ele ainda vai acertar mais um cara no lugar que você nem acredita. Mano incrível esse cara é incrível eu sou fã dele. Agora essa dica de Doctor é inacreditável se tem um sobrevivente dando te bag em você em cima da hatch dá um choque nele que ele não vai conseguir pular hatch o pessoal esquece que o Doctor tem o poder de impedir ações e uma das ações que ele pode impedir é de você pular hatch. Outra dica interessante do Doctor é que em RPD você consegue acertar o gerador do lado de fora estando do lado de dentro da delegacia mas por que você faria isso diablosinho eu não sei você talvez queira pegar o sobrevivente que está do lado de fora e ativar o seu Deadman Switch quando ele solta o gen ou você pode querer botar ele na loucura ou você só quer mostrar suas habilidades de conhecimento de DBD não sei vai ao seu critério e essa é interessante cara caso um sobrevivente esteja dentro da check com a check palette derrubada você pode dar um choque nele pular a janela e pegar o sobrevivente caso ele esteja moscando e caso ele não esteja moscando tanto assim e pule antes do choque fazer efeito você consegue alcançar ele do mesmo jeito cara se ficar o bicho pega escorrer o bicho come eu sempre falo errado essa frase é o contrário eu acho agora falando em errado cara vamos falar sobre a Reg por ela ser um killer muito tuneleiro ela combina muito bem com aquela perk faça sua escolha então você pode colocar a trepezinha lá debaixo do gancho quando ela for ativada você volta pra ele e ao invés de tunelar você derruba o sobrevivente que salvou pois ele vai estar exposto não é legal porque você fica voltando no gancho mas meio que a Reg foi feita pra você ficar voltando no gancho e pelo menos você não tunela você pega o sobrevivente que salvou enfim se você vai colocar o sobrevivente no gancho e ele for no rei leão você pode colocar a armadilha lá na parte de baixo do rei leão que é muito melhor do que você colocar lá em cima a armadilha vai ativar antes e você consegue ter mais tempos pra se preparar pra vir tunelando com tudo e caso você esteja com medo de tomar um save você pode derrubar o sobrevivente e botar uma armadilha no caminho que você acha que vai vir um sobrevivente assim você consegue deixar ele um pouquinho desnorteado e talvez te compre tempo suficiente pra não tomar uma beribinha na cara ou uma flashlight na beça outra dica que eu esqueci de colocar um clipe é que você pode utilizar a Reg e deve utilizar a Reg como se fosse um Trapper ao proteger o seu trigênio além de colocar Traps em Loops seria bom você colocar Traps na direção ou no caminho de geraduras tem gente que coloca as armadilhas nos geradores mas os sobreviventes estão ligados é muito melhor você colocar no caminho do gerador do que no gerador porque corre mais o risco de você pegar o sobrevivente agora o mais de lápide ele combina muito bem com o brinque com a sua comida e pra pegar os 3 stacks de brinque com a sua comida em uma chase só você pode jogar que nesse maluco aqui que quando está com o sobrevivente ou melhor quando ele está com a obsessão ele olha pra baixo pra perder os stacks e isso funciona pois quando você está correndo ou melhor quando você não está correndo ou quando você não tem uma visão do sobrevivente você não está em chase e quando você perde chase utilizando a perk brinque com a sua comida se você perder chase com a obsessão você ganha um stack então ele vai ficar fazendo isso repetidamente tentando perder chase enquanto está com a obsessão pra pegar 3 stacks de uma vez e ser um cara muito perigoso durante a partida e falando em perigoso você deve deixar o seu poder 99 deixa o seu poder 99 e só ativa quando estiver em cima do sobrevivente isso vai impedir que você tenha um tempo muito ocioso usando o seu poder e vai permitir que você dê insta downs ou insta mementos mais fáceis e pode aproveitar um pouquinho mais o resto do seu poder depois de você já ter pego um sobrevivente cara agora essa dica que eu estou falando só porque eu vi esse clipe olha isso o cara fica perseguindo o odds o mapa inteiro no tier 2 se você está no tier 2 perde um pouquinho de distância pega o tier 3 porque ao menos você vai ter um insta down quase garantido não dá um hit que vai deixar o sobrevivente ir para o outro lado do mapa e escapar enquanto você ainda está no tier 2 pega o tier 3 e mata o sobrevivente não tem nenhum motivo a não ser que você não possa mais pegar o tier 3 aí eu até que entendo mas no geral não fica em chase no tier 2 não gasta um tempinho para stalkear o sobrevivente uma das dicas mais importantes da Nancy cara foi o Kaviken que deu no vídeo dele aliás cadê os vídeos do Kaviken nunca mais vi nada dele eu acho que ele deletou o canal o que é isso Kaviken bota aí os vídeos públicos aí mano um dos melhores tutoriais de Nancy que eu vi era dele enfim tem muita gente que não sabe o timing certo de utilizar o segundo blink e acaba entrando em fadiga que ele entrou em fadiga aqui e para você não ficar passando vergonha na frente dos seus amiguinhos xablauzinho a dica é a seguinte quando você for dar o segundo blink você vai carregar ele até o momento que a beira da sua tela soltar uma fumacinha quando essa fumacinha aparecer na beira da sua tela significa que você já carregou ao máximo o segundo blink e já pode soltar ele essa dica é muito útil na moral e tem um momento na fadiga que a Nancy ela não toma stun cara então no geral não tenta dar stun na Nancy e se for a Nancy não respeita palette não respeita nada só vai nesse caso ele podia ter tomado uma palette mas mano não respeita palette não mano segue o W pois a Nancy tem um certo momento que ela não toma stun aliás você pode utilizar isso ao seu favor caso o sobrevivente entre no armário que nos leva para a próxima dica sobreviventes eles gostam muito de utilizar os armários para counterar a Nancy e às vezes até ganhar um bom tempo contra ela só que se você for a Nancy e esperar o suficiente você pode pegar o sobrevivente moscano quando ele sair do armário é super importante você saber essas pequenas coisas que podem te ajudar bastante jogando com killer como por exemplo com caipira se você está numa TL pula o T de bambuzo e dá M1 você não precisa ficar tentando dar M2 olha esse clipe esse clipe está acelerado mas é um minuto do Billy tentando dar curva no ATL cara ATL é o pior loop para o Billy ele perdeu basicamente a partir daí então se você está de Billy esquece o ego dá M1 quando for necessário o ATL é provavelmente o pior loop para o Rio Billy ninguém vai rir de você se você dá M1 agora a segunda dica de caipira me perdoa esse clipe que está na sua tela ele está todo travado mas é que você pode fazer o movimento em U caso você esteja no overclock então a dica é a seguinte use a sua serra o máximo possível se você estiver querendo andar pelo mapa usa a serra se você estiver querendo acertar um sobrevivente usa a serra mesmo que R use a serra o máximo possível tem uma parte nesse clipe aqui que eu queria falar uma dica extra quando você chegar perto de um sobrevivente que vai entrar no armário já deixa a sua serra chegar perto do zero porque é melhor você dar um M1 do que você ficar tentando carregar a serra no M2 e errar e ficar lá de besta então dica extra aí o sobrevivente está indo na direção do armário ao invés de errar a serra deixa ela zerar dá o M1 pega o sobrevivente quando ele estiver pulando é mais fácil do que errar e perder tempo eu estou falando isso mas o jogador que está no fundo da tela o cara é provavelmente um dos melhores Billy do mundo mas enfim todo mundo tem alguma coisa a melhorar e me perdoa se sou arrogante pelo amor de Deus eu sou péssimo de Billy mas cara como você viu no último clipe tem uma coisa que quebra o Billy que é o Crouch Tech quando o sobrevivente está no desnível de você e ele se agacha a sua serra ela meio que não consegue acertar o sobrevivente é como se a hitbox dele desaparecesse e para você counterar esse counter do Billy a dica é você mirar no centro de massa do sobrevivente quando o Billy vai na direção do Survival e o Crouch Tech funciona você ainda consegue consertar se você for na direção do centro de massa do Survival isso aí é uma dica 10 que vale o seu like agora a primeira dica do Rafe é meio que um counter dele o sobrevivente vai ficar pulando janela e tentar impedir você de pular você pode fazer que nem o Otis fez você usa o bambuzo na janela se você tiver bambuzo ou você sai 100% da invisibilidade e tenta pegar ele é melhor do que ficar nesse negócio de tentar pular janela é uma briga de pings você pode ter um ping ruim que nem eu e acabaram ganhando e falando em ping no mesmo raciocínio o sobrevivente pode fazer a mesma coisa com o pallet e caso você spamme o botão de espaço você consegue quebrar ela e impedir que ele fique pulando pra frente pra trás pra frente pra trás pra que você não consiga quebrá-la vai na direção da pallet quando você perder a colisão e fica spamando espaço que muitas vezes é uma forma simples de counterar esse counter do espectro o espectro invisível ele fica bem rápido e você pode utilizar essa velocidade pra travar os sobreviventes de janelas em pallets e depois tomar outra paletada porque ele é um kill super complicado de anima mas você entendeu a ideia trava os sobreviventes enquanto estiver invisível outra dica de Wraith é que ele é muito bom pra quebrar pallets então você vai fazer aquela coisa a dica mais antiga do mundo finge que vai sair da invisibilidade o sobrevivente derruba a pallet você quebra ela e vai embora só que pra isso funcionar de vez em quando você vai ter que sair 100% da invisibilidade mesmo que você erre que nem aconteceu aqui no vídeo que está na nossa tela agora é bom você botar o medo no sobrevivente que você vai sair mesmo pra ele continuar derrubando pallets e você continuar destruindo elas como se fosse um cupim desgraçado agora de Trapper tem uma dica que eu acho super legal cara que é a Trapper na beira dos loops utilizando aquele addon de atravessar as traps com essa trap o sobrevivente tem que desviar só que você não tem que desviar isso faz você ganhar uma distância boa dele e conseguir acertar ele em lugares que você provavelmente não acertaria outra dica interessante é colocar traps no basement no começo da partida já antes de você levar alguém pra lá se você tiver agitação já ajuda muito pois quando você for levar o sobrevivente mesmo que esteja com SWF você basicamente fechou um dos lados que os sobreviventes podem passar e aí pode ser que você pegue um desprevenido e acaba que você vira uma partida inteira caso um dos sobreviventes caiam você só precisa que um sobrevivente caia nesse tipo de trap que você coloca antes e ainda nesse mesmo pensamento de traps que você coloca antes você pode pegar uma trap e colocar do lado de um jungle gym que fica melhor ainda se tiver um gancho lá essas traps geralmente você coloca nas que são invisíveis mas essa mesmo sendo visível o sobrevivente não vai esperar quando ele estiver indo salvar outro sobrevivente e pode ser que ele caia nela e aí chabalcinha você conhecia quantas dessas 138 dicas esse vídeo deu muito trabalho para fazer não vou mentir foram meses de pesquisa eu acho que uns dois meses de pesquisa que fez esse vídeo de uma hora passado do tier list dos killers que está na sua tela agora parecer facinho beba sua água como seus vegetais checa o link que está na descrição e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa e aí